O senhor Antônio Soares da Silva, 76 anos, morador da rua Ubajara, Vila São José, bairro Santo Antônio, na zona sul de Teresina, vive um drama. A mulher dele, Margarida Alves, de 74 anos, depois de uma cirurgia na cabeça, perdeu quase todos os movimentos do corpo. Ficou paraplégica e agora só pode se locomover usando cadeiras de rodas. Só que aí as dificuldades se multiplicam. A rua que mora tem um calçamento de péssima qualidade, o que impossibilita a circulação de qualquer deficiente e principalmente de cadeirantes. A rua vai completar uns dois anos, me prometeu que ia asfaltar e nada. E a limpeza da rua é esquecida. Limpa de um lado, limpa do outro, esse pedaço aqui vai completar dois anos que ninguém limpa. Para cadeirantes é impossível andar por aqui? Não tem condições. Não tem condições porque ela chora para ir na carreira da irmã dela que está indo para morar. Aí eu olho para aqui, como é que eu vou levar? Porque para mim toda semana pagar um táxi, aí voltar sai caro. Principalmente a gente não tem condições. Bem próximo, a dona Margarida e ao senhor Antônio moram uma outra família. Dona Francisca Soares, dos Santos, 84 anos, e a senhora Francisca Pereira da Silva. As duas têm dificuldades de locomoção. A primeira precisa andar de cadeira de rodas, mas também não pode sair da rua diante das péssimas qualidades da pavimentação. Aqui não tem como, nessa rua aqui não tem como, porque para sair com ela tem que chamar um táxi para ir, porque não tem como. Cadeira de rodas só dentro de casa? Dentro de casa. O pessoal aqui já se mobilizou pedindo para ajeitar a rua e até agora nada? Nada, nada, nada. É sofrimento, né? É sofrimento. A Associação dos Deficientes Físicos do Piauí garante que os projetos para facilitar a vida dos deficientes no Piauí são muitos. Porém, efetivamente, pouco ou quase nada foi feito até agora. No Piauí há muita publicidade, né? Na verdade, nós podemos negar que nós já tivemos alguns avanços. Isso a gente não pode negar. Mas todo avanço tem que ter a continuidade e a manutenção. E essa manutenção, há quase um ano nós não estamos tendo. O que nós já conquistamos, já perdemos novamente. E na nossa capital, a gente não pode dizer a mesma coisa, na saúde e em tudo.